E o Felipe Moura Brasil, ele fez questão de mandar um recado para o Alan dos Santos E é sobre isso que a gente vai falar hoje Eu sou o Léo e esse aqui é o Pé de Pana, que não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo E juntos vamos comentar as principais notícias que estão acontecendo no nosso país, né? Bom pessoal, em tempos de notícia não verdadeira, é importantíssimo checar a fonte, né? Então eu estou aqui no perfil verificado do Felipe Moura Brasil no Twitter E quem quiser seguir, arroba fmourabrasil Ele conta com 1 milhão e 500 mil seguidores até o momento E eu faço questão de ensinar a checar a fonte, né? Afinal, hoje em dia, realmente tem muita notícia não verdadeira Vamos descer ao que interessa aqui na postagem, né? Onde ele disse o seguinte, a 18 de novembro de 2022, às 12h46 da tarde Abre aspas Aí ele compartilhou aqui uma reportagem da Folha, né? Onde fala ali, né? No título Justiça penhora contas de bolsonarista Alan dos Santos 18 de novembro de 2022 Aí tem aqui até o momento 1.887 likes 166 compartilhamentos E 15 comentários Inclusive, o próprio Danilo Gentili fez questão De compartilhar, né? O Danilo Gentili mandou ali uma gargalhada Onde ele compartilhou a postagem do Felipe Moura Brasil Essa novela ainda vai dar muito o que falar Sim, pede pano Como dizem por aí Muito pano pra manga, né? O Danilo Gentili fez questão de compartilhar Ou melhor, ele retuitou, né? Ele retuitou Ou melhor, Felipe Moura Brasil retuitou o que o Danilo Gentili disse O Danilo Gentili só deu uma risada ali Mas e você que assiste esse vídeo Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber Também é muito importante você se inscrever aqui no canal Para mais vídeos como este aqui Qualquer novidade sobre o tema que traz aqui pra vocês Compartilhem o vídeo É isso aí Faça como pede pano disse Valeu Cabo